Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Hoje é um dia de sol, alegria de coio, é curtido o verão. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Hoje é um dia de sol, alegria de coio, é curtido o verão. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Hoje é um dia de sol, alegria de coio, é curtido o verão. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal, vem fazer a maçal. Vem magalenha rojal, traz a lenha pro fogal. 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 Vem Magalhães Rojas 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 Vem Magalhães Rojas